Você provavelmente tem um dispositivo incrível na palma da sua mão, o que pode facilitar muito as suas viagens. Mas você precisa ter os aplicativos certos. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Bora? O meu nome é Stephanie e aqui nesse canal a gente compartilha várias dicas para facilitar a sua viagem, roteiros e tudo que há de mais legal aqui no mundo das viagens. Então já se inscreve e ativa o sininho para você não perder os próximos. O primeiro aplicativo que eu quero te apresentar é o Packer, que é um aplicativo super legal de fazer a mala. Isso mesmo, tipo, ele monta uma listinha com tudo que você não pode se esquecer de levar. E ele tem em conta o seu destino, a duração da sua viagem e o clima do lugar para onde você está indo, que isso eu acho incrível mesmo. Então é só você preencher lá com os detalhes e ele vai montar uma lista de coisas que você precisa levar. Desde, tipo, coisas para tomar banho, roupas e até, tipo, ah, se você coloca lá atividade fotografia, ele vai te lembrar que você tem que levar a câmera, os carregadores e tudo que você precisar para praticar fotografia no seu destino. Acho muito legal e, olha, eu já testei vários desses aplicativos de fazer lista para arrumar a mala e eu vou te falar que tem uns que não são tão legais, mas esse eu curti de verdade. E ele te dá uma lista tão completa que tem umas coisas até meio aleatórias, tipo cotonete. Quem que vai levar cotonete para uma viagem, gente? Então você pode editar a lista e remover ou até adicionar itens diferentes que não estão na lista e que você não quer se esquecer. Todas essas funções você consegue usar no aplicativo gratuito, mas se você quiser, você pode pagar pelo Premium e aí tem umas funções bem legais, tipo, compartilhar a viagem. Então, tipo, se eu for viajar com o Lincoln, eu posso compartilhar com ele as coisinhas que eu vou levar na minha mala e ele também, entendeu? O Google Maps é um aplicativo essencial mesmo quando você não está em viagem. Ele, além de te dar uma rota completa de chegar no ponto A ou ponto B, ele ainda te dá informação de trânsito, ele te dá os horários dos ônibus, ele te dá horário de funcionamento de vários estabelecimentos, preços e tudo que você imaginar. Uma função que eu gosto muito no Google Maps, eu não sei, não tenho certeza se funciona no aplicativo, mas quando você procura uma rota para algum lugar, se for de transporte público, tem um linkzinho embaixo onde você pode clicar para procurar o preço dos tickets. Eu acho isso incrível. O Google Maps também é legal porque quando você vai pesquisar, por exemplo, um restaurante, você consegue ver o horário de funcionamento, tem um simbolozinho de dinheiro lá para você saber se é caro ou barato, tem as reviews do lugar, tem fotos e tudo isso é essencial para você conseguir ir para um lugar bem legal para você continuar aproveitando a sua viagem. Mas uma função muito legal do Google Maps é você ter acesso aos mapas offline, ou seja, mesmo sem internet, você tem acesso aos mapas. Tudo que você tem que fazer é selecionar o lugar onde você quer baixar o mapa e baixar, e ele vai estar lá, disponível no seu celular, mesmo se você não tiver internet. Outra ferramenta que você também encontra no aplicativo do Google Maps é o My Maps. Os seus mapas, que é um aplicativo, ou até no computador você consegue acessar, que é uma ferramenta para você montar os seus próprios mapas. Então eu uso muito para fazer os meus roteiros. O que é que eu faço? Eu pesquiso todos os lugares que eu quero visitar no meu destino e vou colocando lá nos mapas. Depois vou separando eles por região, assim eu consigo visitar todos aqueles lugares por região, então cada dia eu vou visitar uma região sem ficar andando igual uma barata tonta. E aí você consegue acessar esse mapa personalizado da sua viagem que você mesmo montou lá no seu aplicativinho e acompanhar toda a sua viagem. Inclusive você consegue compartilhar esse mapa que você acabou de montar com outras pessoas que vão fazer essa viagem com você. E eu tenho até um vídeo mostrando para vocês como fazer o roteiro e como usar o Google Maps, é só você clicar aqui em cima. Mas quando o assunto é transporte público, para mim o essencial é o Move It, que é um aplicativo bem parecido com o Google Maps, mas ele é focadão em transporte público. Então você não vai ficar mais perdido por aí sem saber qual linha de metrô ou de ônibus pegar. Por quê? Ele vai te mostrar exatamente aonde tem um ponto de ônibus, qual que é a linha e uma função incrível que ele tem, ele te avisa quando está chegando no ponto que você tem que descer. Duas paradas antes de você descer, ele te avisa que está chegando perto, então você já se prepara para dar o sinal para o motorista que você quer descer. Então para mim é incrível. O Google Maps até tem essa função, só que não é tão confiável. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Então nas minhas viagens, nas nossas viagens, eu prefiro acabar usando o Move It, que eu sinto um pouco mais de confiança. Então basicamente eu uso o Google Maps para ver os meus roteiros, para ver para onde que eu estou indo e ver a direção. E eu uso o Move It quando é para usar o transporte público e aí eu vou aqui mesclando todos esses para fazer tudo ficar tranquilo. E você, já usou algum desses aplicativos ou tem alguma sugestão que eu ainda não falei? Não esquece de deixar aqui nos comentários para a gente bater um papo. O Currency é o próximo aplicativo e ele é um aplicativo de conversão de moeda. Então não tem essa mais de ficar perdido. E gente, eu sou mestre de ficar perdida na moeda, eu sou muito ruim de matemática. Quando a gente estava na Argentina, o Lincoln falava, é só dividir por 10, eu nem lembro mais o que era. E eu nunca sabia de nada, então o Currency estava sempre ali na minha mão. Eu já convertia do real para o euro e para todas as moedas que estão lá. Vocês estão vendo aqui do lado. E a mesma coisa aconteceu em Marrocos, na República Tcheca, que é tudo moeda diferente. Então para não ter essas confusões, para você sempre saber qual é o preço de cada coisa, é só olhar lá no Currency que é facinho. Uma coisa que eu gosto muito no Currency é que ele não é um aplicativo todo papagaiado, cheio de coisa. Mas ele é um aplicativo simples. É só você escolher quais moedas você quer que apareça ali na página principal. E qualquer uma que você mudar, ele já vai fazer o cálculo para todas as outras moedas. E já está lá tudo simples, tranquilo. Então você pode mudar qualquer uma, pode fazer a conversão de uma para a outra e tudo o que você quiser. Esse é um que eu uso diariamente, que é o Google Translate. Sim, gente. Por que que eu uso tradução? Por quê? Porque eu não falo espanhol. E o espanhol pode parecer simples, mas não é. Então frequentemente eu tenho que ir lá no Google Tradutor olhar a tradução de alguma coisa. E ele também vai te salvar nos momentos que você estiver com mais dúvida. Por quê? Ele traduz texto, é só você digitar lá e ele traduz. Ele traduz voz, é só você falar com ele que ele vai traduzir. E ele traduz imagem. Então, tipo assim, lá em Marrocos, a gente estava com dúvida do que estava escrito no cardápio. Colocava assim, em tempo real, ele traduzia tudo. Gente, eu acho incrível o que ele faz. E traduz foto também. Então tudo que você imaginar, que você tiver com dúvida, é só você apontar o seu celular. E ele vai traduzir para o idioma que você quiser. Porque o Google Tradutor tem todos os idiomas que você imaginar. Vem cá contar a sua experiência com o Google Tradutor. Essa do Google Tradutor é muito legal. Eu estava na República Tcheca e eu falo inglês e o cara só falava tcheco. Ele não falava outra língua, a gente não tinha uma língua em comum. O que eu fiz? Eu pegava meu celular, colocava do tcheco para o inglês e colocava na boca dele. Não na boca, perto dele assim. Ele falava. E aí ele já traduzia para mim para inglês, eu escutava o que o Google Traduzia. E aí quando eu respondia, eu respondia em inglês e ele tocava o áudio para ele em tcheco. Não é na mesma hora, tipo, em tempo real. Mas você fala, aperta o botão, aí vai lá e dá play e escuta. É muito legal também, ajuda muito. Foi assim que eu arrumei um time para jogar lá na República Tcheca. Obrigada pela sua entrevista. Agora, o Get Your Guide, ele é especialista em experiências. Se você quer descobrir coisas legais, se você não sabe ainda o que fazer no seu destino, mas você quer descobrir coisas legais para fazer lá, olha no Get Your Guide. Se você já sabe o que fazer e você não sabe onde comprar o ingresso, olha no Get Your Guide. O Get Your Guide tem, sim, uma lista enorme de várias coisas para você fazer. Não só de museus, parques, coisas assim. Mas também tem, tipo, o translado do aeroporto para o seu hotel. Então, são muitas opções. E o mais legal do Get Your Guide é que se você compra todos os seus bilhetes, todos os seus ingressos pelo Get Your Guide, você já fura a fila, vamos assim dizer. Porque você vai evitar ter que pegar a fila da bilheteria. Você já entra direto na fila da sua atração e da sua atividade. O tempo é dinheiro esses dias, né, não? E é mais dinheiro ainda durante a sua viagem, né? Você quer perder as suas férias, a sua tão desejada viagem em fila? Não quer. Você quer curtir as suas atrações. Lembrando que os links para todos esses aplicativos que eu acabei de te contar estão aqui na descrição. Então, se você tem alguma curiosidade, clica aqui embaixo. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Get Your Guide, entender como funciona, é só clicar nesse vídeo aqui. Beleza? Fui! Tchau! Eu tenho certeza que você sabe... Não. Bom, você sabe que você tem um dispositível incrível... Dispositível? Você com certeza tem um dispositível... Dispositível? Lembrando que todos os links... Lembrando que o... Ai, eu não sei gravar vídeo, mas...